Olá rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos Manos, a primeira Dungeon, que a gente vai fazer Na expansão Eu recebo a raiva de Onara De bom grado, quando o Vento não sopra, é que temo Pelo pior Bonito lugar, hein velho Os clãs Erai, Shikar e Onir Tem que se unir pra libertá-la E derrotar Balakarkam Dá pra voar na Dungeon, viado Faça o que for preciso Pra prepará-las Nossas forças vão se encontrar fora do Castelo do Keaton Vamos esperar por você lá Mano, a Dungeon é boa Ok Tá bom, então não vou nem fazer nada A gente pega o NPC e sai voando na Dungeon A gente vai matar Uns dragãozão aqui, deve ser né mano Tormenta Furiosa Tena do Maruki, Balakar Não sei o que Ó, os caras tão perdidos lá Pega a Fly aí rapaziada Ó, tem uns bichos pra matar aqui também Ó o bichão boss ali Diferente hein guys, diferente Já me surpreendeu Só desse negócio aqui de ser a Dungeon Não ser linear Igual a gente tá acostumado Acostumado Ok Tem que esperar o Tank O Tank e o Healer são os que ficaram pra trás Mano, então a gente tem que ficar meio Meio que segurando a bronca aqui Até os caras chegarem Mas o lugar é bonito hein Os caras são level 63 elite Os mano tão chegando A gente pode meter o voo aqui cara E sair regaçando Vamos ver como é que ele vai fazer Pra fazer o pull aqui O Tank falou que não sabe onde que ele tá indo Cara, tem que matar o Tem que matar o bichão aí véi Já bota o negócio no chão Ai eu cular nessa galera aqui Não se preocupe não A gente mata Oi rapaz Já tropeou um negócio aqui 200 Toma aí Vitor Ah, podia ter stunado os caras né Calma que eu tô aprendendo Ó o One Holy Ó o One Holy batendo Ó Se liga Muito bem Continuem retomando as armas Restam duas Tem pouco que eu não tenho raio ocular amigo Fogo concentrado Deixa eu voar Mano, vai ser uma delícia fazer Esses pulls aqui, tá ligado Em mítica Putz Putz, 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 putz A gente mete o fly aqui Vai sobrevoando até o cara O cara decidiu o que ele vai fazer Tem stun Ih, o stun não para o bagulho Ok Ok, achei que eu ia conseguir dar uma Vamos dar um salva view aqui Só para dar uma salvada mesmo Quase lá Para a arma final Deixem voar Velho, que louco Olha, ainda dropa recurso de crafting ainda na dungeon, mano Putz, que mariu Tá muito bom isso Preciso chegar mais perto Pressionar Volta Não vou gastar a minha forma demoníaca aqui ainda Eu já vou ter raio ocular A batalha mudou, tipo As armas são nossas Ok Cara Ah, mais um bagulho de crafting, ó Isso aqui tá valendo 14 ou 15 gold Ah, é o boss O cara já puxou os bichão dele ali Agora, let's go O céu escureceu para vocês Morram Esse lugar é meu Estremecei diante do meu poder primeiro Ok Poder primeiro Não corre não Do meu Você é capaz de emprestar Meu poder O cara saiu correndo do meu raio ocular, mano Jesus Let's go Nossa, tomei o dano Ó o drop Ó o drop, ó o drop, ó o drop Nossa, o cara dropou uma Glyve, velho A chama Glyve, mas é uma arma de duas mãos Nossa, dá pra esquinar o boss Ok Aceito Aceito muito A gente pode pegar o voo Sair regaçando E pegando os bagulho de ar pra dar impulso Quer ver? Nossa, velho Blizzard do céu Cara Muito bem pensado isso aqui Cê é louco Cê é louco Cara, já me surpreendeu demais Eu não joguei no beta, né? Então vocês estão ligados que eu não fiz nenhuma dungeon lá Então A gente já tá chegando no outro boss aqui, ó O clã Noquid conjurou um avatar da tempestade com a canção de Onara Uma blasfêmia Onde os caras desceram? Precisamos arrumar a tempestade e derrotar o elemental que anela antes que o clã Onir chegue a Kananmatra Ah, ok A gente chega tipo num... Os aliados primevistas espalharam tóteis para proteger a Tormenta Furiosa Encontre e destrua os tóteis Jogo nóis É um verdadeiro ídolo blasfemo Continue em seu trabalho Só puxar Só puxar que é nóis Cara, os pulls aqui dessa dungeon são legais, hein? Já falei isso várias vezes Stunei O cara meteu um big pull ali Eu não tenho raio com o lar Não! Ai, é triste Ai que o filho chora e a mãe não vê Nossa Olha, dá pra esquinar o Kodo, mano Oh, beleza Só eu que tenho skin nessa damage Olha, pegamos um item de 2 ainda Ai a gente mete a montaria aqui Sobe lá Um jogador saiu do seu grupo Quer achar outro? Sim O healer saiu Ok, já achamos outro healer Nossa, o tanque tá aqui solo, mano Calma, tanque Stunei Joguei um bagulho no chão Emolação Pull big damage Os primeiristas estão enfraquecendo A ajuda dele é limpar rápido Porque ele tava tomando muito dano, mano Eu não sei onde que o healer nasceu Nossa, ele já puxou ali, véi Eu vou me curando aqui do jeito que dá Então eu rompi o bicho errado Ok A galera tá quitando muito das damage Demorei uma hora pra conseguir encontrar essa aqui, cara Dropamos um escudão aqui 200 Vai ser Cara, essa parte de raio aqui a gente fica tomando dano Nossa, velho A gente fica tomando dano pra porra Não precisa matar esses caras aqui em cima Nossa Ele já puxou aqui o bonde Eu rompi pra poder juntar E um raio ocular meio torto aqui Mas acabou que ele funcionou Destonei Não tem um alvo Let's go Nossa Big pull, big pull Usei Sem dó Agora no boss eu não vou bater nada Porque eu gastei minha transformação aqui Boa, pegamos level Level 64 Upamos um nível Não nessa dungeon, né? Mas a gente tava upando já no último vídeo Que vocês viram que saiu hoje na parte da Saiu um vídeo hoje já 11 horas da manhã, mano E agora na parte da noite já tá saindo o segundo vídeo pra vocês Pra gente cobrir a maior parte do conteúdo possível aqui do Dragonflight Pra galera que não tá conseguindo assistir, né? Conseguindo jogar Não comprou ainda Tá juntando dinheiro pra comprar expansão Já pudei acompanhar Agora eu não vou bater nada Por conta de Estar sem recursos Cara, legal essa dungeon aí, mano Matar os Elementals É, até que meu dano single target não tá ruim, não Ele toma muito dano Mas o bicho já tá caindo Boa Boa time Agora a gente vai pro próximo Rapaz E aí todo mundo puxa a montaria do Dragonflight Nice A gente já mete o Johnson's aqui Dá um speedzão A gente acaba fazendo uma corridinha ainda aqui, né? Ah, da hora, da hora Curti demais É louco Muito bem pensado isso, mano Como a gente tem vigor pra arregaçar A gente pode só ir dando speed, ó O clã Kelsi aliou ao clã Nokid Hoje Eles se arrependerão dessa aliança Eles propanaram os túmulos Dos nossos primeiros ancestrais Terra e Maruki Cada espaço é uma parada Ó, os caras tão voando Vai começar aqui em cima As águias vão devorar a sua cara Estou fora de alcance Toma uma estouradinha Cara Meu Deus, velho Que louco Esse spool, cara Mano, o DH vai cantar nisso aqui Vai bater 100k fácil É lógico, né? Tem que ver o quanto equipado vai estar isso Mas vai que vai Ó, já vou meter uma caçada aqui, ó Sou mensageiro A morte Pra chegar como? Não vou sair, não Me recuso Salva, viu? Esturei todo mundo Só vamos, time Deve ter algumas mecânicas aqui Que eu não tô desviando não Mas tudo bem Oh, dá pra esquinar Passa o fantasma Ok Pássaro fantasma Também tem pele Apenas Boa Dá uma sobrevoada aqui, mano Avistou Avista onde que o tanque vai As águias vão devorar sua carne Ai Stonei Os primeiros ancestrais Se erguerão Espada, espada, espada Ó, espadão, filho Pelos poderes de Grês Esse aqui não é o boss? Ah, o boss tá ali no meio Ok Sou a mensageira da morte Cara, o DH tá batendo muito, mano Sim Tô ligado, é a raio ocular Não mais nada Nossa Olha isso Todo pulo Ele tá arregaçando Cara, mas o lugar é bonito, hein, mano Nossa senhora Por que percurvar o nosso descanso? Olha, chamou os ancestrais Pra, 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 sei lá Que eles vão fazer, mano Lutar contra o Senhor da tumba Acho que vai deixar ele vulnerável, né Ó, a flechada Essa dubladura é da hora Não Eles são ruins Não, cara Eu achei que eles eram bonzinhos Olha aí, tank Não vou conseguir bater nos dois Bater no melee É, eu acho que ela tá Ela tá invulnerável Por causa desse negócio do vento Nossa senhora Está longe demais É meio Aí agora ele vai ficar invulnerável Quer ver? Fujam de mim Vai Nossa Mobilidade Ah, matou um Caiu os dois Aí sim Aí tem que dar um interrupt Ali no boss Caraca Eu não dropo nada O cara dropou miçanga, mano Literalmente o cara dropou Umas miçanga Vai vender na praia Eita Vai morrer de queda não, né Vou apertar o botão Pra dar um dashzão aqui E apertei errado Ah, tá vendo? Não precisa matar Cara, essa dungeon aqui Os caras vão Masterizar ela Dá pra fazer super rápido Dependendo É que tem a porcentagem, né Mas Essa questão De você poder voar Nela toda É muito brabo, velho Eita Aí Aí eu tomei um high Ali que eu não pude Eu não pude dar seguimento Por que a gente não pode Passar voando? Ó, o cara caiu também Ou eu to viajando Eita É, aqui a gente não pode voar Pega um dragão terrestre É, tem que depois ver o caminho O melhor caminho certinho Gastei uma caçada super à toa Tudo bem Vamos lá Vamos lá, Tancão Não tem nenhum BR aqui, né Não Tentei stunar Pra ver se ele interrompi Eu acho que deu bom Interrompi ele agora Não tem skinning Estou sem nada Para usar nesse pack Vai ter um raio Cularzinho, né Ah Minha tordor, irmão Aí não, pô Ok Ok Cara, que dungeon rápida, velho 20 minutinhos A gente conseguiu É, vamos ver quanto de XP Que vai dar pra gente aqui Numa masmorra aleatória, né Stunei Não adianta Olha o palinho Olha o palinho Arregaçando também, mano Nossa Olha, velho O bichão que nós vamos enfrentar lá Cara Primeira impressão da dungeon Eu tô gostando muito, velho É uma dungeon Mas parece que é uma dungeon De mundo aberto, né, mano Puxar as habilidades Perrompi o que deu Os pulls aparentemente São bem tranquilos Dá pra gente ir arregaçando Eu adiçarei o poder de Onara Com brisas E bênçãos Minha tempestade Fortalecerá os barucos A glória Nos aguarda Meu stun não pega Nossa, isso aí é foda Aí tomar o Firzão Doeu, hein Da hora, mano Degesona com Centauro Com Elemental Com Ave Fantasma Que dá pra esquinar Com o maluco Com o Centauro De armadura ali De boy Você tá louco, pai Você tá doido Ainda vai summonar Esses bichos Vai vir esse gavião Fantasma de nós ainda Prepare Meus cascos Vão estilhaçar Os seus crânios Já começa Com a abertura Big Damage Eu não sei Se eu tenho que guardar Burst Ou bater até É Imaginei Que ele ia fazer Uma parada Dessa mesmo Guardar o O.E. Dá pra limpar Esse pedaço Tá ligado Dali Dali Glive de guerra Ae Ae 286 Já é melhor Nossa Essa é da hora Essa aqui já é massa A arma de balacar Se partirá Glivezona Vambora Vamos equipar Deixa eu ver se ele vai substituir A minha É, ele substituiu A minha piorzinha 278 286 A outra que eu tava 275 Show Deu 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 Duas barrinhas Mano Não vale a pena Fazer então Um dungeon Poupar Demorei uma hora Na fila Agora ficou tudo clarão Demorei uma hora Na fila E tô aqui Será que a gente consegue Matar um bicho Desse sozinho Mano Eu vou chegar Mais perto Vamos fazer um teste De poder De Demon Hunter Aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Acho que não vai dar não Eu acho que não vai dar não Cadê minhas curas Tunei Caralho Deu mano Deu pra matar um packzinho Que isso rapaz Farma gold Aqui não dá muita coisa Agora não tem mais nada Mas eu acho que se eu tivesse A transformação aqui Dava pra fazer um pulzinho Um pouco melhor aqui Cara eu estou viajando aqui Tá Isso aqui não precisa fazer não Mas É mais um teste Cara eu queria ver se eu tivesse A minha transformação Vou puxar só isso aqui Pra ver Até carregar as paradas Bagulho no chão Agora já tem raio ocular Já dá pra dar uma Vou brincar um pouquinho mais Três Vença também Stunei pra dar uma Morri Ai Jesus Nossa Olha o raio ocular Me salvando Mano Ai eu estou sem transformação Transformei Capirotão Deu velho Deu Vocês viram o tanto Que o raio ocular Me salvou ali né O tanto de vida Que ele recupera Quando ele está caçando Raio ocular Você está maluco Dá pra gente Esquinar uns bagulho Aqui ainda Mas não Acho que não vale nada não Ó Acabou Dropamos Acabamos Isso aqui vale 300 de gold Dropamos 300 de gold Aqui na Na brincadeira Mas agora Estou sem transformação Vamos tentar agora Só Estou batendo Essa rapaziadinha Aqui vai Pá Pá Hora de emulação Stunei Raio ocular Pra derreter Vixi Ok Ok Esses Esses aqui Não dão pra esquinar Cara Quais bichos Aqui dentro Que dá pra esquinar Mano Que as vezes Vale a pena Você entrar Nessa dungeon Aqui Depois ficar Viajando Ó Não Esses não Esses não Vai que né Aí tem um spot Aqui dentro da dungeon Pra você poder farmar Oi que isso Foi aqui que a gente começou Não Rapaz Tem umas entradas Meio loucas Aqui tinha umas aves Aqui Aqui Acho que aqui Só vou olhar mais isso aqui Mano E a gente já fecha o vídeo Tá Calma aí Não sai ainda não Se você não deixou o like No vídeo Com toda dungeon Ih Fudeu Acabou meu Acabou minhas paradas Aí a gente A gente tem que ir Meio que Na maciota Agora não tem mais Aquele bagulho Pra gente poder É longe né Véi Uff Vocês viram que de DH Dá pra ficar Na dungeon Aqui Batendo nos Mob Mas eu acho que não Vai valer a pena Mano Tá ligado Se eu tivesse muito bicho Pra poder esquinar De boberola Mesmo aqui Aí sim Ia ser da hora Eu acho que aqui Os bichos nem estão Aqui Nesse pedaço Aqui eram uns cavalos Ah não Aqui era o parte do Não Não vai ter não Não vai ter não Relax Tô viajando Tô viajando Na onda Nessa menina Rapaziada Então é isso Muito obrigado Todo mundo Que assistiu esse vídeo Aqui É nóis Vou trazer a outra dungeon Também Pra gente fazer Ah aqui ó Aqui não vai ter o que Rapaz Esses aqui Esses aqui Dá pra esquinar Eu acho Vamos testar Fudeu Calma 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 Estuna Raio Kular Me salva Meu Deus Ai Esses aqui São muito fortes Morri Ai Jesus Ai Caraca É É É Guys Deu ruim A gente volta lá Longe Mas enfim A gente já terminou A dungeon Sou o único doido Que tá aqui Viajando Mano Estamos juntos Valeu Obrigado por ter assistido É nóis E até o próximo vídeo Valeu Falou